Meu pai morreu. Não, nada disso não, garoto. Eu disse que teu pai tá ferido. Não que ele bateu as botas. Onde é que ele tá? Tô no hospital, aqui pertinho. No hospital? Mas não é de lá que são os difuntos. Calma, Jaime. É de lá que saem os curados também. Calma. Inclusive a dona Heloísa mandou vir te buscar pra te levar no hospital. Vamos, vamos, vamos. Coitado do meu chefe. Eu não quero que ele morra. Ô, Jaime, ele não vai morrer, não. Não, você ouviu o Jurandir, ele só tá ferido. Calma, meu amor. Vai dar tudo certo, viu? Você vai ver. Seu pai vai ficar bem logo. Eu vou até o hospital com vocês. Eu só preciso arrumar as minhas coisas. Professor, eu acho que melhor não, porque você já sabe como é o hospital nessas horas, né? Inclusive visita também, é meio brabo, sei lá. Tudo bem, tudo bem. Eu passo lá mais tarde, então. Então, ô, Jaime, vamos. Vamos, vamos comigo, vamos. Vem cá, vem cá, vem. Vem, não, só não. Aqui, vem comigo, vem. Parece que alguém sofreu um acidente. Eu acho que foi o pai do Jaime. Será que ele morreu? Ai, professora, faz alguma coisa. Calma, Jaime, vai ficar tudo bem. Eu vou fazer o que eu puder fazer, meu amor. Mas você tem que prometer que vai ser forte, como você sempre foi. Jaime, quando coisas ruins acontecem, aí sim que a gente tem que ficar forte, que a gente tem que ficar firme pra ajudar quem tá precisando. Olha, se o seu pai tiver triste assim, ele vai ficar muito triste também. Mas se ele ver que você está bem, ele vai ficar bom, logo, logo. Sério? Eu te dou a minha palavra. Mas você tem que ficar forte também. Você pode como um touro. Se agora enxugar suas lágrimas, chega de lágrimas. Você não vai querer que seu pai te veja assim, certo? Vai com o Jurendi. Mais tarde eu passo lá, pra ver como vocês estão. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.